Olá pessoal, nesta semana tivemos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos e as empresas Vale e Petrobras não saíram do noticiário. Na próxima semana tem decisões de política monetária do Copom e do FOMC nos Estados Unidos. Então se você quer entender mais sobre esses assuntos e ficar por dentro aí de como afetam os investimentos, assista o Radar da Semana. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz. E aí, Mar, tudo bem? Quinta-feira de gravar o nosso tradicional podcast, o mercado ficando cada vez mais agitado. Tivemos ainda um aumento da volta aqui no Brasil. E semana que vem com essa semana importante na parte de juros aí, vamos bater um papo aí com uma turma que vai ajudar bastante a gente a se posicionar. Agenda cheia, né? Festa semana, próxima, tem bastante coisa para a gente falar. Eu sou um mês longo de todo jeito, né? Sim. Bom, para falar do cenário macro, como falei, da inflação no Brasil, nos Estados Unidos e o que esperar da super quarta na semana que vem, aqui conosco o João Scandiuzzi, que é estrategista-chefe aqui do BTG Pactual. Olá, Mar. Mais uma vez um prazer estar aqui no programa. Vamos lá, né? Bastante coisa para falar, né, João? Sem dúvida. E para falar aí do cenário corporativo, como Vale e Petrobras, estamos aqui com a analista de ações, Marcel Zambello. Tudo bem, pessoal. Falar um pouquinho de Vale e Petrobras, dois pesos pesados da Bolsa. Você pega aí Vale e Petro, é quase um quarto do índice também, em termos de projeção do lucro do banco, é quase 40%. Então, assim, são duas empresas muito importantes e derivam vários fatores importantes quando os investidores pensam em alocar capital aqui na Bolsa. Legal. Bom, vamos lá. Vamos começar com a inflação? Vamos lá, né? Para dar aquele contexto, né? Para relembrar, o IPCA de fevereiro, ele atingiu 4,5% na comparação anual e, nos Estados Unidos, o CPI, que é a inflação ao consumidor americano, avançou 3,2%. Então, João, como que foram esses dados aí? Como que está o cenário de inflação aqui no Brasil e no exterior? Tá bem. Olha, começando com o Brasil, né? A gente teve um IPCA um pouco mais alto do que esperado, veio o 0,83, o mercado estava esperando o 0,79. Essa surpresa, ela foi 100% explicada, basicamente, por alimentação. Diversos itens aí, espalhados na alimentação, o que é, até certo ponto, uma notícia boa do ponto de vista de cenário de inflação, porque é um tipo de item que não tem tanta persistência, né? Pelo menos a gente não enxerga, nesse momento, essa persistência nesses itens de alimentação, tá? De uma maneira geral, a composição do índice foi um pouco melhor. Foi um índice alto, porque fevereiro é alto, né? Os nossos dados não são desfazionalizados, é o mês que você tem, enfim, reajuste de escolas, isso acaba pesando bastante, tá? Mas, quando a gente olha para a composição, ela foi um pouquinho melhor. A gente teve uma certa acomodação da média dos núcleos, que o Banco Central olha, né? Também a parte de núcleo de serviços veio mais baixa, embora ali com uma certa distorção. Teve uma queda muito forte da parte de ingressos de cinema e teatro, que, obviamente, vai voltar. Deve ter sido alguma promoção. Isso aí não é algo que a gente possa contar, etc. Mas, mesmo assim, alguma acomodação desses serviços subjacentes, como o Banco Central olha. E a gente viu os indicadores de difusão, que é o percentual de preços que tem alta no determinado mês, eles caindo, tanto para o índice cheio, quanto tirando a alimentação e quanto para serviços subjacentes. Então, teve algumas boas notícias nisso. Agora, dito isso, mesmo com essa certa acomodação de serviços subjacentes, a gente nota que a inflação de serviços ainda incomoda um pouco. Ela vem incomodando nos últimos meses e continua a ser a parte que está mais persistente da inflação brasileira. Então, é um ponto de interrogação até que ponto o mercado de trabalho aquecido está mantendo essa pressão de serviços um pouquinho maior. Então, esse é um ponto importante. Nos Estados Unidos, a inflação de fevereiro também veio relativamente alta. A gente viu 0,44% no CPI cheio, 0,36% no núcleo. Era mais ou menos em linha com a nossa expectativa, mas é alta para se você for olhar os últimos oito meses. Ela foi basicamente alta, tão alta quanto janeiro, basicamente. Reguou muito pouco no núcleo, 0,39% em janeiro, 0,36% agora. A composição foi um pouquinho melhor também. Por quê? Porque a gente viu, na verdade, um pouco de inflação em bens, depois de oito meses seguidos de deflação. Então, um certo payback, uma devolução de uma deflação mais exagerada. Mas o que a gente acha é que a inflação de bens está bem contida de uma maneira geral. A gente não vê esse payback agora de fevereiro como um início de uma tendência, não. E, por outro lado, a gente viu uma boa moderação de serviços, que era algo que tinha preocupado, porque é a parte mais persistente da inflação. Tinha preocupado em janeiro e a gente viu ela recuando agora em fevereiro. Então, uma parte ali, por exemplo, de aluguéis, aqueles aluguéis imputados, o owner equivalent rent caiu bastante, ficou mais em linha com os aluguéis efetivamente pagos. A gente viu serviços de saúde também recuando bastante a inflação de um mês para o outro. Então, teve algumas notícias qualitativamente um pouco mais positivas. Então, um relatório ainda mostrou uma inflação alta, sem dúvida alguma, mas com qualitativa um pouquinho melhor. Boa. João, só um ponto aqui nessa conexão, já falando que semana que vem tem a FOMC. O mercado viveu uma euforia em novembro, dezembro do ano passado. Chegou a precificar março ali, a grande probabilidade de corte de juros lá fora. Em janeiro teve um susto com o CPI. Ele criou a expectativa que esse CPI de agora ou ia confirmar que foi só um susto, ou ia realmente mostrar que a trajetória de inflação está realmente um pouco mais persistente lá. E hoje a precificação está mais para junho ali na curva de juros. Você acha que esse CPI veio para confirmar que a inflação realmente está um pouco mais persistente? Junho é um cenário bem razoável mesmo, talvez até um cenário otimista, que poderia até ser revisto para pior, vamos dizer assim, ou como é que está a visão sobre isso? Olha, eu diria que, vamos dizer assim, caminhou no sentido qualitativo melhor, mas não é um número que já dê uma confiança para dizer, olha, temos claramente o caminho. O caminho está aí para a gente cortar em junho, acho que tem. A gente precisa de uma confirmação dessa desinflação de serviços, números que continuem a mostrar. Então, eu não diria que foi um número decisivo. Se tivesse sido ali um 0,20, seria um troço que você falaria, ah, realmente janeiro foi uma anomalia. Ele foi no meio do caminho, ainda foi um número alto, mas com um qualitativo melhor. Então, a gente continua a ver um cenário para esse corte em junho, mas, obviamente, que ainda precisa dessa confirmação. Tercepar para maio a chance é mínima. Olha, eu acho que é muito pequena essa chance de maio. O FOMC tem basicamente dito que eles precisam ter mais convicção nesse processo de desinflação antes de tomarem essa decisão, que é uma decisão que tem um peso muito grande. Você errar no início desse ciclo de corte é algo que tem um custo de credibilidade muito grande. E ainda com a economia relativamente forte, eu acho que eles não têm tanto incentivo para antecipar ou fazer um pouco mais cedo esse ciclo. E para o COPOM, João, acho que já está, né, precificado, já está dado aí mais um corte de 0,50 ponto percentual, mas tem alguma coisa ali que o mercado vai observar no comunicado que pode surpreender? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que, assim, o principal ponto que está todo mundo olhando nesse comunicado da semana que vem é como é que eles vão trabalhar a questão do forward guidance, né, que é a indicação sobre os próximos passos. Porque desde que ele começou a cortar ali em agosto, ele tem dito, sistematicamente, reunião após reunião, ele tem dito, olha, nas próximas reuniões, se o cenário se confirmar, a gente espera manter o ritmo de meio ponto percentual por reunião, tá? Então, eles vêm indicando duas reuniões à frente. Não é um compromisso firme, que é condicionar o cenário, mas, obviamente, que dá uma ancorada grande nas expectativas. A gente está indo para essa reunião com uma precificação interessante, né? O mercado, para a reunião de junho, o mercado de DI Futuro está colocando, basicamente, 34 bays de corte, né? Não está próximo aos 50, não está no 25, está no meio do caminho ali, né? Então, o mercado já está atribuindo uma certa probabilidade dele se desamarrar nessa reunião, né? E, eventualmente, poder fazer 25 bays na reunião de junho, né? Obviamente que ele se desamarrar não significa que ele vai fazer 25 bays. Ele pode se desamarrar e chegar lá e dar os mesmos 50, né? Você acha que o mercado vai ler como, João? Esse desamarrar vai ler? Eu acho que o desamarrar vai ser lido como rocas, né? Nesse momento, por quê? Porque, como essa inflação de serviços está incomodando um pouco, né? Essa parte tem esse questionamento do mercado de trabalho. A gente está vendo uma aceleração de salários, de salários reais, né? Isso acima de produtividade. Isso pode colocar uma pressão de serviço. Isso é um ponto de interrogação. Tem os pacotes aí de discussão de novos incentivos, né? De liberação de recursos para a economia, né? Exatamente, exatamente. A gente teve hoje vendas do varejo forte. Muito forte. Isso é um outro ponto que, assim, apontaria para, se alguma coisa, ter uma leitura rocas, né? Assim, eu acho que nessa altura tem muito pouco espaço para uma discussão de aceleração do ritmo de corte pelo Copom. Então, se ele se desamarra, fica assim, ou é 50 ou é 25. Então, vai ser... Que é a precificação do mercado. Só já está mais ou menos no mercado. Ele só estaria ganhando esse grau de liberdade. Pessoalmente, eu acho que faz sentido ele se desamarrar. É um cenário... Eu acho que o fato de ele ter se amarrado fez muito sentido, principalmente no início do ciclo, que ele começou com aqueles 50 bases. E aí havia uma preocupação do mercado também em não pedir a mão, né? Estava entregando os dedos ali, né? Não pedia logo a mão e... Em vários momentos o mercado precificou 75 ali. Exatamente. Então, ali era uma preocupação de vamos ancorar nos 50. Mas eu acho que à medida que esse ciclo avança, a gente vai se aproximando da taxa terminal, seria interessante ganhar um pouquinho de grau de liberdade. Ainda mais com essa incerteza que existe sobre a inflação de serviços e sobre o ritmo da atividade que está mais forte nesse início de ano. Sim. João, e se ele muda alguma coisa, né? No Forward Guidance, você acha que pode mudar as projeções, assim, para o fim do ciclo da Selic? Porque hoje está em 9, 9,5%. Pode mudar alguma coisa? É, olha, eu acho que poderia implicar uma visão um pouquinho mais conservadora, né? Por parte da previsão. A gente tem aí uma diferença, quer dizer, o foco está no 9, né? O mercado está ali nos 9,35, 9,40, mas pode talvez ir um pouquinho para cima, né? Acho que principalmente o foco aí. Então, esse copom está dado 0,50, mas ele vai ser super importante, né? Vai ser. E, obviamente, o que a gente vai querer é ouvir mais do Banco Central sobre a leitura deles da inflação, né? Como é que eles estão enxergando esses números, né? Quanta preocupação existe com essa questão de inflação de serviços. É, talvez a ata vai ser até mais importante que a decisão. Exatamente. Legal. Bom, queria chamar o Marcel aqui para a gente entender um pouco a questão da Petrobras, né? Desde o anúncio ali do resultado do quarto trimestre e do não anúncio, né? Dos dividendos extraordinários, a Petrobras ficou ali em destaque, né? A gente viu até ontem ali na quarta-feira quando eu peguei os dados, em março os papéis estavam caindo 9% e na última sexta-feira, logo após a divulgação dos resultados, os papéis caíram 10%. Então, assim, como que vocês viram ali no research, né? Saíram vários relatórios já sobre o tema, mas como que viram ali essa decisão da empresa de reter ali 8,8 bilhões de dólares na reserva de capital? Bom, vamos lá, né? Falando especificamente dos resultados, né? Os resultados da Petrobras foram bons, foram bem bons, foram bem em linhas com o que a gente tinha na nossa estimativa, só que o que a gente comenta quando a gente olha em empresa de commodities é o seguinte, que o mercado, ele sempre olha para frente, ele não olha para trás nem o resultado, porque basicamente ele vai precificar o que ele está vendo na curva aqui futura de petróleo. Então, assim, números em linha, bons, sólidos, o petróleo tinha caído aí aproximadamente uns 3, 4% na comparação trimestral e a Petrobras, pelo menos em termos de custos, nesse resultado, foi bem eficiente. As lifting costs estavam na casa aí de 7,5, 8 dólares por barril. Acho que a grande questão é quando você vê a política de dividendos, até pela criação dessa reserva, é basicamente o seguinte, é uma incerteza do mercado com a questão de distribuição de proventos o que vai ser em termos de alocação de capital. Então, o mercado não olhou tanto para o resultado e olhou mais para essa questão. Esse dividendos, muito provavelmente, não foi distribuído, não foi distribuído. E é basicamente o seguinte, a Petrobras é uma tese de carrego, distribui aí na casa de 12, 13% de dividend yield e agora o mercado está com uma incerteza muito grande. Qual vai ser o real nível de payout da empresa nos próximos anos? Acho que aumentou a incerteza, então o mercado ficou aí mais cético com a tese. É o que a gente fala muito ali, muitas vezes o mercado aceita muito pior, muito melhor uma má notícia do que a incerteza. Então, quando a gente tem que rever uma projeção de Selic, eventualmente, algum ajuste no resultado operacional da companhia, o mercado vai ter um ajuste de preço, mas aí vai fazer a próxima com a mod que vai melhorar o preço e você tem um impacto 1. Quando você tem o que aconteceu agora, que o mercado todo praticamente tinha um consenso e o consenso é quebrado de maneira, entre aspas, abrupta, vamos dizer assim, aí você traz um grau de incerteza muito maior para essa questão de olhar para frente. Acho que foi isso que penalizou e curioso, como o tamanho da Petrobras, não só a Petrobras, no dia, o dia e abriu, o dólar subiu, então trouxe ainda um, o Banco do Brasil caiu, a Petrobras caiu, então você trouxe um pouco das estatais ali também em discussão. Então, aquilo que a gente fala adiciona um grau de incerteza num cenário que ainda está um pouco ainda desafiador de inflação, juros, tudo o que a gente tem comentado aqui. E assim, por causa do tamanho da Petrobras também, a gente vê diversas notícias saindo, cada dia sai uma notícia, ah, não, vai rever, não, vai trocar o presidente. Eu acho que isso também impacta bastante, o News Flow. Já vem do momento que a gente entra para comentar a Vale, que também teve um pouco de impacto em News Flow, de novo presidente, de renúncia de conselho, então, o que a gente fala, você vai somando os fatos e o mercado vai ficando tenso. Sim. O que vale a pena comentar da Petrobras é o seguinte, o pré-sal, a Petrobras está crescendo em produção quase 10% ao ano, já 80% da produção da Petrobras é o pré-sal, e você tem que nem o Gerson bem falou, uma incerteza de que o que vai ser é essa alocação de capital, e o que a gente sabe é o seguinte, a alocação do pré-sal é extremamente eficiente, você vê os proventos pagos pela Petrobras nos últimos anos são excelentes, então, assim, é uma incerteza maior do que vai ser com esse capital, mas o que a gente sabe é o seguinte, o pré-sal é um projeto que ele é muito eficiente em termos de tanto de retorno de caixa quanto de crescimento para a companhia. Eu vi no relatório nessa semana que a recomendação foi mantida em compra ainda, né? É, acho que vale basicamente alguns drivers, quando a gente olha aqui no plano estratégico da companhia, para você mexer com ele, o que basicamente envolve também a questão do capital excedente que a companhia tem, você tem que mexer só uma vez nesse estatuto, basicamente em novembro, e o histórico é basicamente o seguinte, quando você olha para a alocação de capital da Petrobras, ela fica na média aqui entre 15% até 20% do CAPEX que ela planeja investir, então, assim, ela fica sempre abaixo do que se acaba sobrando caixa para a companhia distribuir para os acionistas, então, assim, pô, preço de petróleo a gente tem um view otimista, os resultados estão bons, o pré-sal é um dos destaques quando você olha em termos de balança comercial, então, assim, a gente não vê motivo para reduzir a recomendação, até porque, olha, no último fator que seria o valuation, a Petrobras é mais barata do que pares internacionais da América Latina, então, assim, apesar do maior nível de incerteza, a gente acha que é um bom carrego ainda. O fundamento ainda... O fundamento se mantém, está um pouco mais incerto, um pouco mais inseguro, mas acho que, no geral, tem muito mais notícia positiva do que negativa na Petro. Tem que sair essa nuvem de incertezas, né? É, só que aí eu gosto de falar também que nesse momento de mais incertezas também que aparecem algumas oportunidades de alocação, né? Então, é importante ficar de olho e nos momentos de estresse aqui, quem tem um pouco mais de sangue frio acaba, às vezes, comprando alguns papéis descontados, como o meu caso da Vale também, um papel aí, 60 reais. É óbvio que quando você fica lendo News Flow, né? Você fica... Acaba sendo afetado psicologicamente aí por uma rajada de notícias negativas. Se você para para olhar os números ali, tem um pouco mais... Você vai ter, sei lá, 10% de carrego na Vale, 13, 14 na Petro, num cenário ruim, né? O CD indo para 9, não parece um carrego ruim. Se você tiver paciência para segurar os papéis, né? Sim. E já falando um pouco de Vale, né? A gente viu ali também diversas notícias, né? Teve durante meses, acho, né? Não foram nem semanas a discussão se ia manter ou se o Eduardo Bartolomeu se ia trocar, quem que seria o presidente. No fim, o mandato dele foi estendido, né? Até dezembro. Mas as discussões ainda continuam. A gente viu nessa semana uma carta de um conselheiro que renunciou. Então, como que vocês estão vendo a Vale? Também quero aproveitar que o João está aqui para a gente falar de China, né? Porque minério de ferro não dá para não falar, né? É, o que vale a pena comentar da Vale é o seguinte, tá? Recentemente, a gente reduziu a recomendação, a gente saiu da compra para o neutro. Basicamente, é um cenário assim, a gente estava vendo uma perspectiva muito boa de resultado da Vale, com uma aceleração aqui do EBIT na casa de 50% na comparação trimestral. A Vale entregou esse resultado, só que, basicamente, depois do resultado, o papel não reagiu. E quando você mistura resultado bom com um cenário muito incerto, principalmente quando você olha tanto em termos de China, quanto em termos de News Flow, tanto político, tanto em termos de alocação de capital, nosso grau aqui de convicção na tese diminuiu na margem, tá? Então, assim, a gente está vendo a curva do minério de ferro para baixo, resultados da Vale bons, mas a gente está faltando um pouco de trigger aqui, um pouco de catalisador. E esse catalisador é exatamente os resultados. E com os resultados melhorando e sem o mercado comprar a tese, eu acho que é uma discussão muito mais do que o mercado está vendo em China do que está vendo na Vale, até o que os candidatos podem comentar melhor do que eu, mas níveis de investimento na China estão muito baixos comparado com as médias históricas. Então, assim, Vale é muito mais história de China do que do micro mesmo, né? Sim. Bom, então vamos lá, né? A gente viu, acho que o minério de ferro, acho que hoje chegou perto ali, né? Dos 100 dólares a tonelada. Então, como que está a visão para a China? A gente só vê continuidade e preocupação com o crescimento. A gente viu, né? Teve a reunião lá do Congresso Chinês, eles falaram da perspectiva de expansão de 5% do PIB, mas como que está o cenário? Olha, enfim, eles mantiveram como era esperado, né? Uma meta de crescimento ao redor de 5%, mas, assim, a gente acha que eles vão ter que ainda fazer muita medida de estímulo para chegar aos 5%. O ano passado fecharam com 5,2%, né? Ao redor desses 5% também. Só que ano passado foi o ano de reabertura, então você teve um vento a favor que realmente contribuiu muito para esse resultado. Acho que esse ano não tem, né? Esse vento a favor. Esse início de ano ele está particularmente difícil, né? A gente está vendo um mercado imobiliário que está bem pior do que o ano passado, que já não foi um ano bom, né? As vendas de novos imóveis aí em 52 cidades principais fechou janeiro e fevereiro com queda de 46% ano contra ano, né? E, na verdade, após o feriado do ano novo lunar foi ainda pior do que estava pré-ano novo lunar. Então, assim, essa situação está pior na margem, né? Então, isso aí está pouco claro como é que avança e obviamente tem um impacto enorme para a demanda de minério. A outra coisa que o governo está fazendo também que é importante é eles soltaram uma normativa que basicamente está dizendo para as províncias que estão super endividadas para colocarem o pé no freio e fazerem um ajuste fiscal. Então, limitar o endividamento dessas províncias. Obviamente que você pode compensar isso com mais endividamento e mais infraestrutura em províncias que não estão nessa dificuldade, mas a gente está falando aí de pelo menos 19 províncias numa situação difícil, né? Então, isso coloca também uma dúvida sobre a infraestrutura que é a outra perna da demanda do minério importante. Então, de fato, essa parte não está bem. Dito isso, eles estão fazendo muita política de oferta para setores tecnológicos. A grande aposta da China não é mais no mercado imobiliário. O pico passou. Isso aí realmente ficou para trás. E também não é tanto mais infraestrutura. É muito mais uma aposta de a China passar a crescer com alta tecnologia. de baterias elétricas, carros elétricos, biotecnologia, inteligência artificial, robótica. É uma série de áreas que eles colocaram como prioritárias. E nisso aí eles estão fazendo muita coisa, de fato. A dúvida que a gente tem é quanto que esses setores têm de musculatura para manter o ritmo de crescimento. Então, é um ponto de interrogação. Mas eles vão ter que fazer muito mais estímulo ao longo do ano. Isso aí está muito claro para a gente. Mas, João, a gente viveu um disco arranhado no ano passado praticamente o ano todo falando que a China ia vir, ia vir com os estímulos e parecia que em algum momento eram um conta-gotas que os estímulos vinham e a parte fiscal que era talvez mais importante não vinha, havia alguma coisa de monetária ali. Mas o que você tivesse que colocar uma probabilidade para esse ano? Você acha que talvez seja um ano realmente que a China vem para o jogo de forma mais intensa ou vai talvez querendo fazer ajustes mais pontuais? Olha, a minha aposta é mais na segunda hipótese, ajustes mais pontuais. inclusive teve uma nessa dupla sessão que foi agora em março do Congresso, a gente viu o ministro de Habitação voltando a falar que casa é para morar não é para especular. é um lema que eles têm usado nos últimos anos. Tinham parado de falar nisso por mais de seis meses, parecia que estava tendo uma certa flexibilização nisso. Tinha até liberado comprar a segunda casa. Exatamente. E agora ele voltou a falar isso aí, isso agora em março. Então mostra que não tem um relaxamento mais forte e como eu falei agora também estão apertando um pouco as províncias porque tem um outro esqueleto que você tem na China é esse, que é o excesso de dívida que foi tomada por empresas estatais para investir em infraestrutura com uma garantia implícita, não explícita em muitos casos dos governos e que deixaram essas províncias e esses entes super endividados. Então eles estão tentando apertar isso aí também. Então não estou vendo essa história de com todas as fichas para o crescimento. Eles vão cortar mais compulsório, vão cortar mais juros, devem dar alguma ajuda para a infraestrutura de uma maneira geral. Eles sinalizaram isso agora no Congresso com mais um trilhão de emissão de special bonds que podem ser usados para isso. Estão fazendo alguns programas específicos na parte de habitação para habitação popular, renovação de favelas, construção de habitação popular, inclusive para aluguel, que é uma coisa que não é tão comum na China. Então estão fazendo algumas coisas, mas são pontuais. O objetivo não é que você tenha uma grande reversão do crescimento. Eles querem administrar esse processo de desalavancagem do setor imobiliário e das províncias. E com essa mudança, como que o mercado viu essa projeção de 5% do PIB? É factível? Não? Olha, o mercado estava esperando que eles anunciassem isso, então o anúncio em si foi bem próximo do que estava sendo esperado. Agora, de uma maneira geral, as projeções estão um pouquinho abaixo, não muito abaixo, mas estão um pouco abaixo. então parece que o 5% está mais com cara de teto do que de piso nessa discussão. A gente mesmo está trabalhando com 4.8% e já assumindo que vai ter muito estímulo ao longo do caminho. Mas estímulos assim, como você falou, mais pontuais. Pontuais, pontuais. O objetivo deles não é voltar a crescer 6% nem 7%. É administrar, evitar uma crise social mais intensa, tudo mais, mas de qualquer forma mantendo esses objetivos, que é reduzir a importância do mercado imobiliário, reduzir a importância da infraestrutura em alguma medida também e fazer um desenvolvimento agora com mais qualidade, como eles têm dito, que é com mais inovação, uma China competitiva nos grandes temas mais de tecnologia. Virou o modelo, não vai nascer aquele boom de infraestrutura. Mudou a matriz econômica. É, exatamente. Bom, e para as próximas semanas, o que a gente pode ter além da superquarta? Que a gente tem que ficar de olho, vamos dizer. Sim, sim. Olha, obviamente que a gente ainda está muito com foco nos dados de inflação americana. Hoje a gente teve o PPI, que também ajuda a prever o PCE, que é o dado que o Fed de fato olha. Então, no final do mês vamos ter o PCE, a inflação do PCE, que é o dado que o Fed realmente está de olho. Então, esse é um dado importante. E, obviamente, tudo que tem a ver também com o crescimento, o mercado de trabalho, que está super difícil de ler nos Estados Unidos. Você tem indicadores apontando para cima, indicadores apontando para baixo, revisões brutais dos números. A gente teve agora há pouco o número de payroll, de emprego de fevereiro. Foi impressionante. Foi um número alto, 275 mil, mas teve 167 mil de revisão para baixo dos dois meses anteriores. Então, você vê que está uma história muito fluida, mas é um troço importante para também a discussão de Fed mais à frente. Então, eu estaria muito de foco em inflação e mercado de trabalho. João, queria aproveitar que você está aqui. Sempre muito enriquecedor ouvir a sua visão. Acho que ainda está um pouco cedo para a gente falar sobre isso. Mas como está a sua leitura sobre as eleições nos Estados Unidos para esse ano? Acho que já está meio definido qual vai ser a... Não tem nada novo, os dois candidatos já tiveram no poder. Mas me parece que até o fato de não ter nada novo talvez nos leva a questionar. Será que também o sistema americano eleitoral está tão eficiente assim, com dois presidentes com essa idade, e etc. Talvez com pensamentos bem diferentes, como o Trump vai reagir nessa guerra da URSS e da Ucrânia, como vai ser a sua postura. Como está aí o view dessas eleições? Vamos lá. Realmente que é um tema super importante. O mercado acho que ainda não está tão focado nisso. O mercado agora só quer falar de Fed, né? Quando é que começa? Uma história por meio. Essa coisa toda. Mas enfim, em algum momento, acho que lá para a partir de agosto, no máximo, vai começar a olhar para avaler sobre isso. Obviamente que vai ser uma eleição disputada, é difícil ainda fazer um prognóstico, mas hoje o que a gente tem são dois candidatos muito rejeitados. Os dois, já um presidente e o outro ex-presidente, todo mundo conhece os dois super rejeitados, polêmicos, cada um à sua moda. Só que assim, hoje a popularidade, especialmente do Biden, está muito baixa. Ela está mais baixa até do que era a popularidade do Trump na mesma altura do mandato. então hoje eu diria que é um desafio, ainda virei um pouquinho mais de probabilidade de vir Trump do que de vir Biden, embora como eu falei, ainda estamos abertos, ainda tem muito campo pela frente. Isso também acho que por conta de uma certa percepção negativa do consumidor. É interessante porque o emprego está super bem, o desemprego em baixíssimo, essa coisa toda, os salários reais estão recuperando, mas as pessoas, a confiança do consumidor está muito baixa. talvez porque o nível de preço esteja alto, então embora as pessoas estejam consumindo, elas estão meio que com uma memória de que aquilo está caro, assim comparando com o passado. É que para a gente isso é normal, para a turma lá é uma realidade mais nova. Exatamente. Agora, vai ser uma discussão com implicações muito importantes de fato. Obviamente que o Biden seria mais uma continuidade do que a gente tem, embora ele tenha algumas propostas de elevar a taxação para grandes corporações e reduzir para a camada mais pobre da população. Então seria um ponto talvez mais importante da agenda Biden do pouco que está sendo comunicado. Do Trump também a gente não tem propriamente uma agenda, não tem um programa de governo a essa altura, mas o que saiu já em alguns discursos, um desejo de aumentar a taxação, a tarifa sobre importações. Sobre a China, foi falado um número de 60% de tarifa de importação, que é muito maior do que hoje a taxação sobre Irã, sobre Coreia do Norte, que é 40%. Então, esse número, se vier a se materializar lá na frente, ele fala de um desejo de produzir uma separação da economia americana em relação à chinesa. É um divórcio litigioso, vamos dizer assim, das duas... O crescimento global seria ruim, então. Seria ruim. Seria ruim. E também foi falado em um discurso de uma maneira, enfim, um pouco casual, de colocar uma tarifa de 10% sobre todas as outras importações, de todas as origens, que seria uma novidade. Não seria uma coisa mais só de China, seria um America First de uma maneira geral. Isso aí pode ser muito ruim para a Europa. Porque a população é American Only, né? Exatamente. E isso pode ser muito ruim para a Europa, que é um continente que já está com um certo atraso tecnológico, estão até fazendo agora um estudo, o Mario Draghi está liderando um estudo para discutir um pouco essa perda de competitividade europeia. Então, se eles ainda tiverem a taxação do principal mercado, seria muito ruim. E do ponto de vista geopolítico, se vier um Trump, também tem implicações importantes, né? É assim, os republicanos de uma maneira geral e ele também têm uma visão muito crítica sobre qualquer ajuda à Ucrânia, né? E aí, se os Estados já, na verdade, estão barrando essa ajuda, mas se isso se consolida com uma presidência Trump, isso vai ficar no colo dos europeus, né? Que, ao entrar ali no quintal, a guerra é um troço importante. Fora isso, o Trump tem uma visão também muito crítica de muitos organismos multilaterais, inclusive a própria OTAN, que é a grande barreira, assim, para o avanço da Rússia, essa coisa toda, a grande ameaça, aquela história de mexer com um, mexer com todos, né? Se o Trump disser não é bem assim, essa cláusula, a Europa vai ter que investir muito mais em armamento, no momento em que o fiscal precisaria de uma consolidação. Então, assim, para a Europa, em particular, também, além da China, mas para a Europa também uma presidência Trump pode ser complicada. Obviamente que ainda é muito especulativo, enfim, isso aí foi dito em discurso, não está claro se é o que vem por aí. Eu queria mais saber isso, era a partir de agosto, setembro, quando você ia pegar mais cor? E um outro ponto importante é que o Trump tem sido muito forte na agenda anti-imigração. E isso pode ter implicações também para a política monetária, porque nos Estados Unidos a gente está vendo um reequilíbrio do mercado de trabalho que, em grande parte, em parte, tem a ver com uma melhora da oferta de trabalho. E parte dessa história é um aumento forte de imigração. Se você barra essa imigração, você pode ter uma certa estagnação desse processo de crescimento da força de trabalho e, portanto, ter que trabalhar com uma capacidade um pouquinho menor, com implicações para a política monetária também. Então, como tarifas, também teria implicações para preços e política monetária. Então, você vê que tem muitas partes se movendo aí, tem muita coisa em jogo com essa eleição. E no corporativo, Marcel? Está rolando a temporada ainda, não acabou. É, está rolando, está próximo do final. Você pega grandes empresas, bancos, enfim, até Petrobras e Valle já divulgaram os resultados. Acho que eu ficaria de olho aqui no setor de saúde. Você tem a Happy Vida Redditor, que são as duas large caps dos setores. E quando você olha aqui para o segmento de saúde, os resultados estão em níveis de dois anos atrás. Mas eles têm uma aceleração sequencial importante. Você pega 2020, 2021, foram anos bem difíceis para o segmento. E o importante também é observar o seguinte, o setor de saúde, ele tem algumas características que a gente acha que eles são bem interessantes nesse ciclo aqui de corte de juros, que são teses de crescimento e são teses aqui alavancadas. Então, se eu fosse investidor, eu ficaria de olho nessas duas large caps aí. Legal. Bom, muito obrigada, Marcelo. De nada. Obrigada, Scandisa. Prazer. É isso, Gerson, tudo isso. Foi isso tudo aí, um baita episódio aí. Que bom que a gente até falou coisa demais para o final do ano e daqui a pouco a gente já vai ter que começar a ficar de olho. Eleições, né? Nem estava na pauta, mas o Gerson já deu um baita panorama. Show de bola. Isso aí, turma. Então, é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali, né? Se você curtiu esse nosso conteúdo, de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube e o canal do Radar da Semana no Spotify para ser notificado aí quando o novo conteúdo estiver no ar. Até a próxima.